Oi, eu sou Giovana Caarna, do segundo ano C, e eu vim aqui apresentar o projeto Cães Catos. Eu e o meu grupo, a gente acompanha muitas ONGs de animais, principalmente cães e gatos, nas redes sociais. E a gente observou que muitas dessas ONGs não conseguem arcar com todas as suas dívidas, pois elas têm que comprar ração, medicamentos, pagar por água, luz e levar os animais ao veterinário. Isso é um custo muito grande, por isso às vezes elas deixam de acolher algum animal, ou elas racionam ração, ou elas ficam com uma dívida muito grande com o veterinário. Então, para ajudar, a gente vai arrecadar ração, vermífugos e antipulgas. Daí a gente vai distribuir para essas instituições e cuidadores necessitados. Daí eles não vão ter mais que racionar tanta ração, eles vão poder direcionar mais dinheiro para os cursos veterinários e podem até acolher mais bichinhos. Bom, é isso, a gente vai fazer o nosso melhor. A gente espera gerar um grande impacto na vida desses bichinhos. Tchau, tchau!